Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Oi gente, tô aqui no casal de mozão mais uma vez, né, que a gente vai tumultuar hoje. Vamos! E hoje a gente vai falar sobre superstições, né, e vamos brincar com essas superstições. Vocês acreditam em alguma coisa assim, que seus antigos te passaram, que você até hoje acredita fielmente? Tem coisas que eu faço até, já no automático, que vieram da minha avó, assim, minha avó passou pra mim e eu faço até hoje. De tipo, quando a faca cai no chão, eu faço três coisinhas no chão, porque senão sai briga. Mas isso é verdade, gente, eu faço também, eu aprendi coelho e faço, é babado, a faca caiu tem que fazer. Então vamos ler o que o Google fala sobre superstição, pode ler, o que é superstição? Super superstição, crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a despertar confiança em coisas absurdas. Aí vem a segunda parte. Crenças, impressagens e sinais, originada por acontecimentos ou coincidências fortuitos. Então, superstição é uma coisa que a gente acredita, mas não tem base científica pra comprovar aquilo. Comprovar o SES de pés. Só que a gente é macumbeiro e a gente acredita em coisas que não tem base científica. Então, às vezes, algumas superstições fazem muito sentido pra gente. E, baseado nisso, vamos trazer o vídeo de se é menino ou menina, baseado em um monte de superstição que as pessoas têm quanto a isso. Vamos começar. Primeiro é o que? A mais antiga de todos que a minha avó fez quando eu tava grávida do Pedro e do Miguel. Acertou? Não. Ah, meu Deus! Não, pera. A do Miguel, a do garfo e da colher, que se a mulher sentar no garfo, é menino. Se a mulher sentar na colher, é menina. Do Pedro acertou, sentei no garfo. Do Miguel, sentei na colher. Ah! Gente, eu vou avisar uma coisa pra vocês. Eu já... Quando eu fiz o do Miguel, eu já sabia que Miguel era um menino, porque eu já tinha batido a outra e o médico falou que era um menino. Só que a minha avó falou que queria fazer porque achou que o médico tinha falado errado. Entendeu? Aí falou que podia estar errado, não sei o quê. Podia ter visto errado na outra. E fez lá o teste da colher e do garfo comigo. Aí eu sentei na colher. Ela falou, viu que não sei o quê, é uma menina. Acabou que é um menino mesmo. Meus assistentes de palco. Aí, gente, eu tenho pra mim... Não li que meus assistentes de palco, que eu estou montando aqui o figurino. É, eu tenho pra mim que isso só funciona quando a gente não sabe o sexo do bebê, né? Porque quando eu fiz o do Miguel, eu já sabia que ele era um menino. É. É que minha avó não acreditou no médico. Mas vamos lá. Minha avó não... Parar aqui. Ela vai vir, gente. Vé, amor! Ai, ai, dormi, dormi, tê. Tchau. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou primor, eu escolhi esse daqui. Vamos ver. Vamos ver o que que... Colher! 1 a 0 pro time das meninas. Menino está 1, menino está 0. Ai, menina, menina... O Miguel está torcendo pra menino, hein? Verdade. É, menino! Gente, esse... Dizem que é infalível, tá? É infalível. Vamos lá. É qual tabela? Na tabela chinesa, gente. Na tabela chinesa, o que acontece é o mês da concepção, né? Quando foi... A concepção está certa, amor? É. E a idade da mamãe, que a mamãe tinha quando a criança foi feita, tá? E acontece, a gente já está aqui, ó... Na calculadora. Que calculadora? Já está a tabela pronta aqui. Ah, tá. Então, a gente vai na idade da mamãe. Qual foi a idade da mamãe? 27. 27 anos. E o mês que foi... A concepção, 11. 11. Então, novembro. Novembro, 27 e... Menina! Ela vai colocar essa imagem aí pra vocês verem. Menina também. Então, 2 a 0 para as meninas. Gente, a menina está feia. Gente, vocês já fizeram alguma dessas coisas? Da colher ou da tabela chinesa? Se você não fez, faz, porque é muito divertido. Vai. E a gente também entrou nessa da tabela e vamos fazer a segunda tabela, que é a das tabelas dos... Maias. Esse daí, esses moços. Vamos ver. Ah, e essa daqui já é um pouco mais assim. É pela idade também, não é, amor? Eu não sei. Então, eu vou ler pra vocês assim. Esta tabela se intitula como o calendário maia. Um das mamães que nasceram em março e dezembro. Ou seja, também é pela idade direto. Não precisa acrescentar o número 1. Super fácil de fazer. Só cruzar o mês da concepção, né? O mês que a mamãe engravidou, com a idade que ela tinha quando engravidou. Aí daí... Aí tem que ver se deu certo aqui com a nossa situação, mas aí tem que esperar. Ah, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Só muda a posição das tabelas. Então, foi com 27... Com o mês de novembro. 27... Menina também. Não é? Gente, tão pequenininho. Menina também. Menina também. Menina tá disparada, hein? Três meninas e deram o menino. Misericórdia, homem, se for um homem, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Agora a gente vai fazer qual? Olha, chineses e mais aí estão de acordo que é uma menina. É uma menina? Tu lembra que eu te mandei? Não. Eu nunca lembro de nada, gente. Desculpa. Meu cérebro diminuiu. Vocês sabiam que quando a gente engrave, nosso cérebro diminui? Pois é. Gente, vou falar um negócio aqui enquanto ele tá procurando ali, que não tem nada a ver com o vídeo. Muita gente tá me pedindo pra eu voltar com os passos de candomblé. Então, eu vou separar um dia na semana pra gravar só a parte do candomblé pra botar aqui pra vocês, tá? Porque eu sei que esse vídeo ajuda muita gente. Então, eu vou voltar. Por mais que eu esteja meio cansada agora, porque esse vídeo de parte do candomblé cansa pra caramba. Parece que eu tô no candomblé de verdade. Né? Não cansa? Cansa mesmo. Mas eu vou fazer esse esforço por vocês, porque vocês estão me pedindo bastante. Então, gente, já dá o like aí no vídeo, já compartilha o canal com os amigos, né? Porque eu vou me esforçar para trazer esse tipo de conteúdo pra vocês também, que eu sei que ajuda. Vocês não ficam perdidos lá no candomblé. Me ajudou muito, hein, gente? É ela que me ensinou bastante coisa. Vocês viram lá no início dos vídeos, era uma fracasso. Só Jesus na casa. Mas agora a gente já dá uma coisadinha. Agora a gente vai fazer a batida do coraçãozinho do neném, tá bom, gente? Batida? É. Formato... Não, formato da barriga, meu Deus. Ai, quem sabe? A batida do coração. Dizem que ouvir os batimentos cardíacos acelerados em um exame de doper de rotina indica que você está esperando uma menina. Se o ritmo cardíaco do bebê ultrapassar 140 batimentos por minuto, isso poderá significar que em breve uma mocinha estará na sua vida. Qual foi o batimento do neném? Quando a gente foi bater a ultra, o batimento do bebê estava em 144. Mais um ponto para as meninas, gente. 4 a 0. Está uma lavada. Será, gente, que as superstições vai ser, tá? Pelo amor de Deus. Olha, a gente já fez o exame de sexagem, tá? A gente está fazendo esse vídeo aqui. Daqui a pouco vai sair o teste. A gente vai comparar para ver se superstição é verdade ou não. Vamos lá. O brilho na gravidez. Outra maneira de adivinhar o sexo do bebê é ver se a grávida está com acne tipo de puberdade. Diz a lenda que uma menininha rouba a beleza da mãe. Então a grávida costuma pipocar como uma adolescente. Olha, agora eu não estou, não. Mas no começo eu estava, né? Fico, eu ficava reclamando. Mas agora eu não estou, não. Graças a Deus. E agora, gente? E agora, Nami? Assim, pela minha pele agora está boa. Então, menino. Um ponto para o menino. Um ponto para o menino, para não ficar se desproporcionando. 4 a 1, hein? O do bicarbonato não vai fazer, né? Do anel. Não tem o anel, mas tem o pêndulo. A gente vai fazer do pêndulo. Pêndulo? Não tem o pêndulo. Sei lá o que é isso. O negócio aqui que... Quem gira também. É. A gente vai pegar isso daqui. A gente não tem anel, né? Porque... Fica bom. A gente vai pegar isso aqui. O pêndulo. E se for para frente e para trás, é um menino. Se girar, é uma menina. Ou pode girar assim também. Em torno dele mesmo, sabe? Movimento de rotação assim. Aí é uma menina. Se girar, é uma menina. Se for para frente e para trás, é uma menina. Só que eu vou ter que deitar aqui na cama para poder fazer isso aí. Gente, olha só. Agora eu peço que vou botar em cima da barriga. Fechar meus olhos. Fazer igual com a moça. E não, menina? Agora rodou feita a bexiga. Rodou. Menina. Menina está ganhando a disparada na frente de menino. 5 a 1, hein? É. Vamos lá, gente. Também tem aqui o teste do doce ou salgado. É. Diz a crendice que se a mãe sente muito desejo de comer doce durante a gestação, é porque será uma menina. Se a vontade estiver maior para o salgado, é sinal de que será o menino chegando. Gente, está bem equilibrado esse negócio de doce e salgado. Tem vezes que eu fico doido para comer... Ultimamente está muito mais para o doce, amor. Não, tem vezes que eu fico... Mas aí o que acontece? Eu começo a comer o doce, eu enjoo rápido. Mas aí você está sentindo mais vontade de comer o doce. Eu venho com aqueles bolos. Ah, gente, se vocês tivessem como eu ver as minhas conversas no WhatsApp com ela, é tanta receita de bolo que ela não manda. Uma coisa louca. Tá bom, então, menina. Ai, se eu pudesse eu comer açaí todos os dias, gente. Pelo amor de Deus. O teste do batimento a gente já fez. 6 a 1, gente, não acredito. O nome, a idade com qual a mulher engravidou, o mês que ela engravidou e o número 9. Então, vou fazer aqui na calculadora, porque eu não sou obrigada. O nome dessa somatória, hein? 27 mais 11, né? É, mais 9. 47. É o quê? Impa, não é? É, e é o quê? Impa menino. Dois pontos para o menino, hein? Então, tá 6 a 2. A 2. E também tem aqui o nome dos pais. Essa simpatia pode descobrir o sexo do bebê é semelhante ao somatório. Porém, com outros parâmetros. Soma a quantidade de letras do nome completo dos pais. A análise do resultado aqui diferencia. É a mesma coisa. Se for ímpar, o bebê será uma menina. Se for par, é um menino. Aqui é diferente. Tá, então a gente vai somar aqui e vai trazer para vocês. Espera aí. Somamos. O meu nome tem 20 letras, meu nome todo. E o dele tem 29 letras. Então, deu 49. Que é o número ímpar. Se for ímpar, o seu bebê será uma menina. Mais um ponto para a menina. 7 a 2. Gente, lavada. Então, meninas ganharam. Segundo as superstições, eu irei parir. Uma garotinha. Uma menininha. Uma menininha. Mas vamos esperar agora, cientificamente, comprovar o sexo feminino. Ou masculino. Masculino. Ou masculino. Gente, e a gente vai gravar assim que sair o resultado. Você contou no Instagram. Mas conta aqui no canal também. É, porque eu fiz o exame de sexagem fetal. Foi ontem? Foi ontem. Fiz ontem. E a gente está esperando sair o resultado. E eu gravei tudo. Indo lá, fazendo. E vou esperar o resultado para trazer aqui para vocês. Se é menino ou menina, de fato. De fato, sim. Não baseado em... Como é que ele fala? Coisas absurdas. É muito difícil errar, gente. A gente optou pela sexagem para não ficar fazendo batendo usa toda hora do neném. Porque, né? Faz mal. Faz mal, gente. Bater muito a outra do bebê, tadinho. E a privacidade do neném precisa ser assim, né? Toda hora ela vai ficar... Meu Deus, gente. Me deixe em paz. Mas eu acho que vai ser parecido comigo, porque eu já vi assim na outra que tem uma boquinha e o narizinho parece que é o meu. Aí você vai puxar o pai, o quê? O tamanho. Os olhos e o cabelo. Eu acho que vai puxar a cor também. A cor? Porque os dois é branco igual a leite, olha. Não, você é muito mais branco que eu, sabe? Então, gente, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like aí, não esquece. Deixa o like, gente. Deixa o seu comentário. Se vocês estão ansiosos para saber, entendeu? E pipoca no like. Quanto mais vocês pipocarem no like, mais rápido vai sair o vídeo do anúncio lá, se é menino ou menina. É. Ah, e outra coisa. Bota nos comentários se você já fez alguma dessas superdições. E se deu certo, e se deu certo, gente. Verdade. Comenta aí, quero saber se deu certo. Aqui meninas ganharam, de lavaram, nem desenvolvem. Ah, sim. Aqui em casa também, a gente acha que é menina, só o Miguel que bate na tecla de que é menino e que a Laúcia falou para ele que é menino. Que ele sonhou, gente. Pica a sonhadora de louco, gente. Porque ele cisma, gente. Ele fala assim, mamãe, estou te falando, é um menino. Aí eu fico, ai, meu Deus, crianças. Verdade, gente. E a gente também, depois, futuramente, ainda vamos bater a outra que também vai ter vídeo aqui, né, amor? É, a mufológica. Que é muito importante, a mufológica do segundo trimestre. A mufológica do segundo trimestre. Tá bom? Que a gente vai tirar também a dúvida mesmo da sexagem fetal. Ai, Jesus do céu. Então é isso, gente. Um beijo. Muito, muita chá pra nós. Tchau.